Oi amigos do Estúdio Show Livre, suas mentes vão explodir com mais puro hardcore, diretamente de Santo André para o mundo, Nitromides. A história é como isso, a história é como o que você me diz, você me diz, nada de nada Dê-me algo, eu não sei, me diz, nada de nada, me diz, nada de nada, me diz, nada de nada Dê-me algo, eu não sei, nada de nada, me diz, nada de nada, me diz, nada de nada Dê-me algo, eu não sei, nada de nada, me diz, nada de nada Dê-me algo, eu não sei, nada de nada, me diz, nada de nada Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri